Continuamos nesse vídeo então a nossa discussão sobre as oscilações na aula passada a gente viu que poderia descrever a oscilação né a gente tava falando então de um sistema bem simples mas que tem todas as condições necessárias e suficientes para que oscilie ou seja existe uma força restauradora em que a gente aqui fala que a força é proporcional linearmente ao deslocamento né e essa constante de proporcionalidade é a constante da mola e existe uma inércia um bloco né que uma vez que a gente desloca do equilíbrio essa força restauradora vai tentar trazer o equilíbrio então ele vai oscilar a gente então escreveu que a coordenada do bloco em função do tempo podia ser escrito como uma coisa desse tipo então aqui eu estou supondo que o ômega é 2pi sobre t e eu estou considerando que a fase inicial é zero bom a gente bom se eu tenho uma força desse tipo eu consigo associar uma energia potencial que vai ser escrita como um meio de cá x ao quadrado sempre que antecipando para vocês uma análise que vocês talvez vão fazer no futuro eu sempre nas forças conservativas as forças que dependem só da posição por exemplo eu sempre consigo escrever ela como uma derivada vou colocar assim unidimensional de uma energia ou de um potencial como a gente prefere chamar né então por outro lado eu posso escrever sempre o potencial como uma integral da força como a força é kx então a energia potencial associada com essa força vai ser um meio de cá x ao quadrado eu estou só tentando contextualizar para vocês de onde que sai essa expressão para a energia potencial e energia cinética vou botar assim para ficar claro que esse k maiúsculo não é esse k minúsculo da mola a energia cinética é sempre um meio de mv ao quadrado então eu tenho a posição eu tenho a velocidade na aula passada a gente desuziu a velocidade a ômega menos a ômega seno de ômega t então eu poderia escrever a energia total do sistema que é sempre a energia cinética mais potencial então eu poderia dizer que a energia do sistema é menos eu vou colocar um meio de mv ao quadrado que é menos a ômega seno de ômega t mais um meio de kx ao quadrado então a energia total do sistema a energia mecânica fica um meio de m ao quadrado ômega ao quadrado seno ao quadrado de ômega t mais um meio de k ao quadrado cosseno ao quadrado de ômega t se vocês lembram da aula passada a gente viu que ômega ao quadrado era k sobre m então eu posso substituir esse ômega ao quadrado aqui por k sobre m então a minha energia vai ficar um meio meio de m ao quadrado k sobre m seno ao quadrado de ômega t mais um meio de k ao quadrado cosseno ao quadrado de ômega t o m eu consigo escrever a minha energia como um meio de k ao quadrado seno ao quadrado de ômega t mais cosseno ao quadrado de ômega t bom, vocês devem lembrar que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de um mesmo ângulo é 1 então a minha energia é um meio de k ao quadrado que é uma constante mas como que isso é possível então olha o meu sistema vamos tentar interpretar isso o meu sistema tá em equilíbrio eu desloco ele até a posição lá eu pego ele com a mão e trago até a posição lá quando ele tá nesse ponto um momento antes de eu de eu soltar ele tem que energia potencial quanto? um meio de k x ao quadrado que nesse caso é a então nessa posição ele tem só essa energia como é um sistema conservativo a gente não tá considerando nenhum tipo de atrito ele não consegue se livrar dessa energia então assim que eu largo o sistema ele vai continuar sempre com essa energia olha nesse instante aqui ele tem e que é igual k mais u que vai ser isso porque o k é zero tá parado então durante todo o processo ele vai continuar com essa mesma quantidade de energia porque ele não consegue se livrar dessa energia ele não tem atrito ele não tá interagindo com outro sistema então a energia é constante significa que ela é conservada e vai ter sempre esse valor a energia potencial e cinética é constante? não vamos fazer um gráfico em termos do tempo aqui tá o meu aqui é um gráfico de energias vou colocar aqui o meu meio de k ao quadrado vou desenhar de azul fraco a minha energia potencial certo e de verde fraco desculpa a minha energia cinética então no começo em t igual a zero toda a energia é potencial e qual é a expressão da minha energia potencial olha a minha energia potencial 1 meio de k x ao quadrado que quem é x ao quadrado isso é x ao quadrado então ela não vai mais atingir valores negativos porque o cosseno ao quadrado é sempre positivo ela vai até zero e volta eu acho que é um pouco mais arredondado aqui mas não interessa a forma específica do do gráfico a energia cinética que depende da velocidade é 1 meio de m v ao quadrado o que que é v ao quadrado a ao quadrado ômega ao quadrado seno de ômega t esses dois termos aqui ômega ao quadrado igual k sobre m então ômega ao quadrado m é k então eu poderia riscar esses dois termos e colocar um k no lugar então ela fica com o mesmo coeficiente que a energia potencial só ao invés de ser cosseno ao quadrado é seno ao quadrado então qual é o máximo dessa função também é 1 meio de k ao quadrado só que ela está multiplicada por seno então quando essa for zero essa vai ser máxima então certo o desenho correto seria um pouquinho mais arredondado né tá mas como eu falei para vocês não é isso que interessa aqui então as duas energias estão variando continuamente apesar disso a soma delas dá sempre a mesma coisa quando uma está indo para zero a outra está indo para o máximo quando essa está indo para o zero a soma está indo para o máximo de maneira que a soma delas dá sempre a mesma coisa vamos tentar então a gente viu como isso acontece matematicamente certo vamos tentar entender como isso acontece fisicamente vou fazer de maneira esquemática as várias etapas do ciclo então ele começa aqui né depois vem para cá aqui está parado está em A aqui está vindo a velocidade para cá está em zero depois chega em menos A com V zero depois passa pelo zero de novo com velocidade positiva e vai fazendo o ciclo bom vou desenhar do lado aqui o diagrama das energias tá nas mesmas cores que eu usei no gráfico então nesse ponto quanto tem de energia potencial o máximo e quanto tem de energia cinética zero porque está parado um quarto de período depois quando passa pelo zero como a mola está distendida quanto tem de energia potencial zero e quanto tem de cinética o máximo que no caso corresponde ao meio de K ao quadrado quando chega no outro extremo quanto tem de energia potencial o máximo não interessa que é menos A porque o que entra no cálculo tanto da energia potencial quanto cinética é o quadrado da posição e da velocidade então aqui também vai ser o mesmo valor que tinha inicialmente e quanto que vai ser o K zero quando chega está passando pelo zero de novo como a mola está exatamente no equilíbrio não tem força não tem deslocamento o X aqui é zero energia potencial é zero energia cinética o máximo se eu pegasse uma situação intermediária eu teria um pouco de cada uma a soma das duas continuaria dando a mesma coisa então o que o que que está acontecendo aqui a energia está se transformando continuamente de potencial para cinética de cinética para potencial de potencial para cinética de cinética para potencial e assim o tempo inteiro a soma das duas é sempre a mesma coisa essa foi a energia com que eu carreguei o sistema está carregado digamos assim com essa energia quando eu o sistema estava inicialmente aqui eu realizei trabalho sobre o sistema a minha mão veio aqui puxou o bloco daqui até aqui qual foi o trabalho que eu realizei o mais ao menos depende de como eu estou considerando o sinal do trabalho se o sistema recebendo o trabalho é positivo ou se eu fazendo o trabalho no sistema ou se o sistema perdendo o trabalho é negativo mas enfim em valores absolutos que é justamente o que eu falei para vocês anteriormente de energia potencial ou seja ao realizar trabalho sobre o sistema eu estou carregando o sistema com essa energia eu trouxe ele daqui até aqui então esse trabalho que eu realizei agora está armazenado no sistema na forma de energia potencial então o sistema vai ficar sempre com essa energia a não ser que claro tenha alguma força dissipativa algum atrito em jogo que daí o sistema vai sucessivamente perdendo essa energia as duas somadas continuam dando energia total mas daí essa energia total vai diminuindo lentamente na medida que o sistema perde energia através do atrito certo? bom a gente já vai falar disso da perda de energia existe um outro sistema muito parecido que tem quase todas as características desse sistema que a gente falou que é chamado o pêndulo simples que é um sistema assim eu tenho uma massa atada a um cabo que tem massa desprezível de comprimento L aqui está na posição de equilíbrio tem a força peso agindo e o que eu faço eu desloco essa massa do equilíbrio eu vou medir esse deslocamento pelo ângulo e agora o que que acontece a força peso que estava aqui agora está aqui então surge uma componente dessa força peso se aqui é teta essa linha paralela é essa essa paralela é essa isso aqui é teta então aquilo ali é mg essa componente aqui deixa eu tentar colocar de outra cor essa componente aqui mg seno de teta e quanto maior o deslocamento da posição de equilíbrio maior é essa componente que está agindo nesse sentido então tem as mesmas características de antes a força restauradora mg seno de teta ou se preferirem dependendo de como escreve o teta positivo e negativo vai entrar um menos aqui então a gente vai ter uma oscilação da mesma forma que antes com a mesma característica o ângulo depende de um ângulo inicial vezes o cosseno de ômega t certo? opcionalmente mais uma fase inicial e daí a gente fazendo a mesma análise no caso aqui eu teria que escrever uma equação diferencial lei de Newton alguma coisa desse tipo e bom o que é aceleração derivada segunda da distância com relação ao tempo mas a distância que o objeto percorre olha o objeto está fazendo um arco então a distância que ele percorre é L teta ou uma distância ds ds l d teta então aqui deveria poderia ou deveria para mim trabalhar em distância aparecer um L então a massa não importa mas eu acabei botando aqui que é G que é G seno de teta com menos por causa da direção que a gente estava falando antes então eu acabo obtendo uma equação desse tipo se vocês forem lá atrás e olhar a equação do sistema massa mola vocês vão ver que era uma coisa assim então ela é bastante parecida entretanto ao invés de ter a variável uma um termo com a variável na forma linear x na potência 1 a minha variável aqui agora que é teta aparece como seno essa equação não tem solução simples certo então a gente precisa fazer uma aproximação que é o seguinte nas pequenas amplitudes o que significa isso teta em radianos sempre muito menor que 1 nesse caso seno de teta é quase igual ao próprio teta vou tentar mostrar isso para vocês o que é um radiano é mais ou menos 57 graus quando essa circunferência esse arco de circunferência é igual ao raio tá então vou pegar um vigésimo de radianos agora sim então 20 0.05 radianos vou calcular seno 0.499 então nota que para ângulos muito pequenos eu tomar o valor do ângulo teta ou eu tomar o valor de seno do ângulo é basicamente é basicamente a mesma coisa então nessa equação diferencial eu poderia substituir o seno pelo próprio ângulo e agora comparando justamente como a gente fez no sistema massa-mola eu vejo que esse termo que aparece é o ômega ao quadrado então a gente acaba tendo uma oscilação com as mesmas características de antes é um oscilador harmônico simples mas agora a minha desculpa aqui não tem quadrado eu botei a raiz lá mas agora a minha frequência de oscilação depende da gravidade do comprimento do pêndulo certo não depende da massa e aqui a gente não está considerando atrito nem nenhuma perda de energia mas em pequenas oscilações depende da gravidade e do comprimento do pêndulo então historicamente se construiu vários pêndulos para tentar medir com precisão a aceleração da gravidade em diversos locais a fim de mapear inclusive o que tinha no subsolo então o pêndulo simples é um sistema completamente análogo ao massa mola em que tem uma força restauradora que não é linear mas em que em pequenas amplitudes a gente pode considerar essa força como sendo linear e daí a gente recai em um oscilador harmônico simples certo bom agora vamos falar de oscilações amortecidas certo o que que são oscilações amortecidas é quando tem atrito quando tem alguma forma de fricção a maneira mais simples de considerar esse atrito é considerar que existe uma força de atrito que é proporcional à velocidade então a gente escreve costuma escrever assim ou seja existe um coeficiente de atrito vezes a velocidade o menos faz sentido quando escreve vetorialmente quer dizer a força de atrito é sempre contrária à direção do movimento né isso é um sistema linearmente amortecido porque linearmente porque a força depende da primeira potência da velocidade certo naqueles então de novo o que que eu faço eu escrevo vou começar vou falar lá do sistema massa-mola né que é um pouco mais simples que o pêndulo porque não tem que fazer aquela aproximação certo então o que que a gente escreve lei de Newton só que agora eu tenho duas forças massa vezes a aceleração é igual a menos kx menos bv e escrevendo isso como uma equação diferencial que vai me permitir resolver o que que é a aceleração d2x dt2 mais k ou mais b o que que é velocidade dx dt mais kx então agora eu tenho uma equação diferencial cuja solução vai me dar o comportamento do x ao longo do tempo em que eu tenho três termos um na derivada segunda de x derivada primeira de x e o x simplesmente uma equação homogênea em função do tempo a gente não tem ainda as habilidades necessárias para resolver essa equação nesse ponto então eu vou colocar a solução para vocês e a gente tenta discutir quais são as implicações físicas dessa solução o que acontece com esse sistema é que a solução tem a seguinte cara basicamente o que tinha antes vou ignorar de novo a fase inicial só que aparece uma exponencial aqui dessa forma o que uma exponencial negativa faz vamos pensar de outra cor para não confundir muito e na menos z vou botar uma outra variável só para a gente pensar quando z é zero ou isso aqui eu poderia escrever como um sobre e na z e se vocês lembram o que é o e é uma constante 2.718 certo que aparece na física e na matemática por diversas propriedades relacionadas com as equações diferenciais a gente não pode falar sobre todos os detalhes agora mas basicamente isso é uma constante elevada na variável bom então se z é zero e na zero um isso aqui é um se z é um então vou botar aqui embaixo z um sobre e na z se z é zero isso é um se z é um isso aqui é um sobre dois setecentos e dezoito que vai vir se é dois já vai dar um sobre dois setecentos e dezoito ao quadrado que vai dar próximo de oito então vai ficar um oitavo já cai então essa função faz isso ela começa em um e vai aos poucos decaindo assintoticamente em direção ao eixo independente aqui no caso eu estou usando o z isso aqui seria e menos z então a gente poderia pensar nessa função aqui da seguinte forma olha a minha posição do meu objeto agora é uma amplitude que depende do tempo vezes cosseno de ômega t bom essa frequência também é um pouco modificada e a gente já vai explicar o porquê o que que essa amplitude a amplitude começa em a mas na medida que vai passando o tempo esse a vai diminuindo ou seja o meu sistema original vou fazer em laranja justamente para ficar fraco tá o meu sistema original era assim ó saia ia até o mínimo ia até o máximo ia até o mínimo ia até o máximo mas agora existe uma força freando né se o bloco está andando para cá existe uma força freando ele então ele vai chegar no ponto em que eu considero um ciclo meio ciclo um pouquinho antes e daí o período dele é modificado antes eu tinha o período original agora eu tenho o período um pouco modificado da mesma forma falando em frequência eu tinha a frequência original agora eu tenho a frequência um pouquinho modificada além dele chegar um pouquinho antes porque ele está sendo travado ele não vai chegar se ele saiu de A ele não vai chegar em menos A porque ele perdeu um pouco de energia então vou fazer um outro desenho numa outra escala de tempo que talvez fique mais visível para vocês o meu sistema original vai ficar pior agora curva mas é só para entender o sistema original idealizado eu ficaria fazendo isso suponho que isso são as relações harmônicas bem bonitinhas e agora o meu sistema amortecido vai fazendo isso é a situação mais realista porque sempre vai ter atrito se eu empurro um balanço de criança ele vai até uma certa amplitude no próximo ciclo ele vai um pouco menos um pouco menos sucessivamente até que ele para da análise daquela equação diferencial que eu mostrei para vocês dessa equação diferencial a gente vê que essa oscilação é modificada tem a frequência modificada da seguinte forma certo então dependendo do coeficiente que aparece lá na força de atrito essa talvez fosse melhor escrever assim isso aqui é uma frequência também então d sobre 2m ao quadrado que é justamente o fator que aparece aqui na exponencial então o que acontece é que o sistema vai aos poucos perdendo energia a amplitude vai diminuindo ele vai em cada ciclo perdendo uma certa parcela da sua da sua energia até que chega um ponto em que a amplitude é zero o sistema para bom quando que isso é bom quando que isso é ruim bom em muitos osciladores a gente não gostaria que existisse perda de energia na oscilação em outros é fundamental que exista por exemplo por que que justamente nos veículos tem um sistema de amortecimento de amortecedores porque se não houvesse se não houvesse esse sistema o veículo qualquer veículo certo mas vamos falar de um automóvel o veículo tem um sistema de molas ligada que liga a roda ao bloco ao chassi do veículo para que que servem essas rodas porque se existe uma saliência uma protuberância ou um buraco na pista essa energia do movimento da roda não seja transferida abruptamente para o veículo quem já andou quem já construiu algum veículo simples sei lá um carrinho de de criança em que a gente só prende as rodas numa caixa qualquer saliência na pista é transferida integralmente para todo o carrinho e o carrinho sofre muito daqui a pouco ele se desmancha porque todo esse impacto está sendo transferido então se coloca um sistema de absorção em que essa mola ao passar pela protuberância a mola vai absorver essa energia do impacto e aos poucos ele vai liberando para o carro mas o que que aconteceria numa situação em que existe só essa mola o veículo ia passar na mola ia passar no buraco a mola ia absorver energia e o veículo ia ficar oscilando então ia passar no buraco ia ficar oscilando tá então o que que o que que se faz se coloca um sistema que é basicamente assim um pistão vou desenhar bem simples tá um pistão dentro aqui de um de um invólucro tá tem um êmbolo tá cheio de óleo por exemplo aqui prende na roda aqui prende na carroceria como esse êmbolo tem muita dificuldade de se mover pelo óleo ele vai dissipar muita energia então ele ele equivale aquela força de amortecimento e ao invés do veículo passar no buraco e ficar fazendo isso por muito tempo o que o veículo vai fazer ele vai oscilar mas então essa energia vai ser dissipada então nesses casos é muito importante que tenha um sistema de amortecimento justamente pra não deixar que hajam muitos ciclos de oscilação daquele sistema que tem uma força restauradora outro exemplo eu quero colocar uma uma mola numa porta pra que a a porta feche automaticamente certo então eu ponho uma mola o que que acontece a porta acelera com a mola vai bater com toda a força contra o batente não é isso que eu quero então junto da mola eu ponho um sistema de amortecimento a óleo desse tipo então a mola a porta vem acelerando quando chega aqui perto o sistema de amortecimento começa a agir até que a porta fecha mais suavemente então em muitos casos o atrito ou nesse caso da oscilação ou amortecimento é uma desvantagem em outros casos ele é muito necessário ele é imprescindível certo um veículo não ia suportar todos os impactos da pista de rodagem exceto se ela fosse muito lisa a não ser que tu coloque justamente esse sistema de suspensão e amortecimento ou seja a suspensão absorve energia o amortecimento vai dissipando ela em outras formas que não energia mecânica de movimento certo